Tem muita gente aí me pedindo, então hoje eu vou trazer pra você o comparativo da linha M. Estou falando do Galaxy M12 e do Galaxy M13. Será que só muda essa parte estrutural deles e o nome? Ou tem mais coisas que podem fazer diferença na hora de você escolher um deles? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. E o que é legal de se dizer é que independente do modelo que você escolha, saiba que tem links na descrição onde você consegue comprar em fornecedores confiáveis e ainda por cima está ajudando o canal a trazer novos conteúdos. Eu quero que o Tec já começasse falando exatamente dessa parte estrutural que temos entre os dois aparelhos porque se a gente perceber, eles são bem parecidos em relação à cor. Nós temos aqui uma cor verde, embora a tonalidade seja um pouquinho diferente, ela é muito parecida. Mas temos uma diferença bem grande em relação à estrutura. Porque se a gente perceber na área traseira, os dois são foscos. Mas aqui no Galaxy M12, nós temos essas linhas no formato vertical aparecendo no aparelho. Enquanto aqui no Galaxy M13, ele também existe uma textura quando eu passo o dedo. Eu sinto ela, não é tão visível. Talvez aí pela câmera, aos olhos, mas existe também uma linha na horizontal bem fininha que é praticamente impossível de perceber. E sinceramente, na minha opinião, eu acho os dois bonitos. Mas gosto é gosto, você tem que definir aí o seu. E o que é legal é que independente do modelo qual você escolha, por mais que eu passe o dedo aqui, quase não pega a marca. E isso eu acho uma coisa bem bacana. Já aqui na parte da câmera, nós temos uma grande diferença, né? Porque no Galaxy M12, nós temos uma câmera até no formato cooktop. Enquanto aqui no Galaxy M13, além de ter uma diferença no formato das câmeras, temos uma quantidade menor. Porque no Galaxy M12, nós temos quatro lentes de câmeras. E aqui no Galaxy M13, nós temos apenas três lentes. Bem semelhante a outros modelos. Seja o Galaxy M12, parecido, por exemplo, com o Galaxy A22, M22. E aqui o Galaxy M13, parecido com o Galaxy A23, o A52 também. Já quando a gente olha para as laterais na estrutura, os dois são parecidos. Ambos têm impressão digital no botão power, no botão de ligar e desligar o aparelho. Os seus botões de volume também, na parte de cima. Nós temos aqui o seu microfone. Na outra lateral, o slot de chips de operador e cartão de memória. Aqui no Galaxy M13, nós temos dois espaços para chip de operadora, algo bem legal. E um espaço exclusivo para o cartão de memória microSD. Já aqui no Galaxy M12, olha só, também temos espaço para dois chips de operador e o cartão de memória microSD. Agora, já aqui na parte de baixo, o som de ambos os aparelhos. É um som mono, onde a saída é só num lado, que no caso ocorre aqui na parte de baixo. A porta de carregamento dos dois é do tipo C, o seu microfone e a entrada P2 para fone de ouvido e microfone. Então, temos muita semelhança em relação à estrutura deles, mas ainda temos que ver a sua tela. E aqui sim, nós temos um pouco de diferença. O Galaxy M13 tem uma tela maior que o Galaxy M12. O Galaxy M12 tem uma tela de 6.5 polegadas e o Galaxy M13 tem uma tela de 6.6 polegadas. E além do tamanho, a qualidade de imagem delas também vai ser. Por quê? Porque aqui no Galaxy M13, a resolução da imagem é uma resolução Full HD+, enquanto aqui no Galaxy M12 é uma HD+. Não sei se aí pelo vídeo dá para perceber tanta diferença, mas aqui aos meus olhos você percebe sim que tem mais clareza, mais nitidez no Galaxy M13 comparado ao Galaxy M12. Ah, mas Eliseu, isso é um problema? Eu ter um celular com uma tela HD+, não? Mas se nós estamos aqui falando de um comparativo, saiba que sim, o Galaxy M13 vai ser superior ao Galaxy M12. Só que uma coisa que você não vai precisar se preocupar é com a velocidade de tela. Porque aqui no Galaxy M13 e no Galaxy M12, nós temos uma tela de 90 Hz presente. Então, as duas têm o mesmo padrão de velocidade, o que é algo legal, principalmente se nós estivermos falando de vídeo, estivermos falando também de jogo, você não teria diferença na velocidade da tela. Coloquei aqui os dois vídeos em Full HD, que é a qualidade máxima que eles suportam, e perceba se você consegue diferenciar a qualidade de imagem entre um e outro. Lembrando que aqui eu estou com o Galaxy M12 e aqui eu estou com o Galaxy M13. Você consegue perceber? Talvez aí aos olhos não seja tanta diferença assim, porque quando eu coloco aqui num vídeo, eu não sinto muito. Mas se for olhar algo mais detalhado, é possível perceber essa distinção na qualidade de imagem entre um e outro. Agora nós vamos falar de alguns outros pontos que também é importante de diferenciação aqui entre os modelos. Que é a questão do seu armazenamento interno. Porque aqui no Galaxy M12, eu tenho a possibilidade de comprar um aparelho com a capacidade de apenas 64 GB. Enquanto aqui o Galaxy M13, agora nós temos a possibilidade de comprar ele na versão com 128 GB de armazenamento. Ele dizia o que isso vai fazer diferença para mim. Vai fazer o seguinte, se você comprar o Galaxy M12, você vai ter um espaço mais limitado, né? Apenas a metade da quantidade de espaço que você teria no Galaxy M13. Ou seja, menos possibilidade para baixar aplicativos, menos possibilidade para guardar fotos, vídeos e qualquer outro arquivo que você queira dentro do seu aparelho. Mas o que eles têm em comum é a sua memória RAM. Que ambos aqui tem 4 GB de memória RAM. Temos uma diferença aqui também, que é a possibilidade de adicionar mais memória RAM. Que é possível aqui no Galaxy M13, mas não é possível aqui no Galaxy M12. Você está vendo que eu estou aqui na área de memória e aqui no final tem escrito RAM Plus aqui no Galaxy M13. O que isso aqui significa? Tem a possibilidade até de adicionar mais 2 GB ou mais 4 GB de memória RAM. E como é que isso acontece? Ele pega uma parte do armazenamento interno do aparelho e faz que essa parte transforme em memória RAM. Isso ajuda muito em jogos, até para você utilizar no dia a dia, ele não ficar travando tanto. Então é uma funcionalidade bem bacana que temos disponível atualmente aqui no Galaxy M13. Mas infelizmente no Galaxy M12 não tem essa funcionalidade. E se você até quiser conhecer mais as funcionalidades presentes nos aparelhos, seja o Galaxy M13 ou algum outro que você queira adquirir, dá uma olhadinha no canal, se inscreve, deixa o sininho ativado, porque assim você fica sempre por dentro quando lançar um vídeo novo. E se inscrevendo no canal você não perde nenhum conteúdo. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Agora, uma outra coisa que você não vai precisar se preocupar entre os modelos é a questão do processador. Porque não teve evolução do Galaxy M12 para o Galaxy M13 em questão do processador, que continua sendo o Samsung Exynos 850. Eliseu, isso é algo ruim? Não. Mas a Samsung poderia ter melhorado, né? Já que estamos falando de um celular sucessor, nós esperaríamos também um processador sucessor. Se você quiser até saber um pouco mais como o Galaxy M13 se comporta em jogos, eu já trouxe aqui no canal também um vídeo de teste de jogos, que assim você fica aí sabendo como é o desempenho dele em diferentes tipos de jogos, na qualidade máxima. Uma outra coisa também que temos de diferença entre eles é o seu Android. Porque de fábrica, o Galaxy M12 vem com o Android 12 operando na One UI 3.0. Já aqui o Galaxy M13, ele já tem um Android mais atual, que é o Android 12 operando na One UI 4.1. Agora eu quero voltar a falar sobre a questão das câmeras, né? Porque como eu informei, tem diferença na quantidade de lente de câmera. Aqui no Galaxy M12, nós temos uma câmera principal de 48 megapixels, uma câmera grande-angular, para você conseguir tirar foto num espaço maior de 8 megapixels, uma câmera macro de 2 megapixels, para você tirar foto de bem pertinho das coisas, e o seu sensor de desfoque. Já aqui no Galaxy M13, nós temos a sua câmera principal de 50 megapixels. Temos aqui também presente uma câmera grande-angular de 5 megapixels, e o seu sensor de desfoque de 2 megapixels. Então, há a ausência aqui da câmera macro, não temos presente no Galaxy M13. Então, nos aspectos gerais, poderíamos dizer que o Galaxy M12 é melhor, já que tem mais quantidade de lentes de câmeras, mas você tem que levar em consideração o seguinte, você utiliza a câmera macro, você utilizaria para tirar coisas bem pequenininhas, bem próximas. O Galaxy M13 vai, em teoria, trazer uma qualidade de imagem melhor, já que tem mais megapixel, sendo que, como eu sempre informo, megapixel não é tudo para uma qualidade da imagem ser boa, e vai ter a ausência da câmera macro. Já aqui na parte da câmera frontal, ambos têm uma câmera frontal de 8 megapixel presente. E se você perceber até no formato estrutural do aparelho, ambos eles também têm esse formato de conta-gota. Aqui na câmera frontal, uma quantidade de borda também considerável, embora aqui no Galaxy M12 a quantidade de borda é um pouquinho maior que a do Galaxy M13. Ele consegue ter um melhor aproveitamento da tela comparado ao Galaxy M12. Agora, uma coisa para você não ter preocupação é com relação aqui à sua bateria, porque ambos os aparelhos têm uma bateria de 5.000 mAh, o que, em teoria, vai fazer com que ambos acabem tendo o mesmo tempo de carga e também o mesmo tempo de consumo para o descarregamento. Por quê? Porque nós temos o mesmo processador, a mesma quantidade de bateria. em teoria, então você não precisa se preocupar com isso e saber qual é o melhor, qual é o pior, porque vão ser iguais. O que é legal de você falar aqui também é que você tem a possibilidade de gravar em Full HD em ambos os aparelhos. Então você consegue gravar tanto aqui na câmera traseira, como também na câmera frontal em Full HD, a 30 fps. Vamos ver aqui junto, olha só. Estou aqui com os dois aparelhos direcionados aqui ao meu rosto. Qual você está achando que está com uma qualidade melhor? Eu estou achando que é o Galaxy M13, viu? Estou achando que ele está com uma cor mais natural, já aqui o Galaxy M12 uma cor um pouco mais pálida. Mas pode ser só a impressão minha ou também tem aquela questão da resolução da imagem de ser HD Plus e Full HD Plus no M13 e HD Plus aqui no M12. Mas depois de todo esse comparativo, de todas essas diferenças, talvez você está se perguntando neles e eu, e aí, qual dos dois eu escolho? Qual realmente é o melhor? Se você está procurando uma maior quantidade de lente, opte pelo Galaxy M12 que vai ter essa possibilidade de tirar foto na câmera macro. A bateria não vai ser um problema, os dois vão ser iguais. O processador também para jogos vai ser a mesma coisa, só que o Galaxy M13 está vindo de fábrica já com o Android 12. E sem contar que aqui nós temos o armazenamento de 128 GB no Galaxy M13 e no Galaxy M12 apenas de 64 GB, sem contar também com a questão da memória RAM, que temos a possibilidade de adicionar mais no Galaxy M13 e não temos essa possibilidade no Galaxy M12. Então eu vou te dizer o seguinte, o que você está mais se preocupando na hora de comprar o aparelho? É somente com o preço ou com a qualidade? Porque se a diferença entre eles não for mais do que R$150, eu te diria que não, não compre o Galaxy M12 em nenhuma das outras circunstâncias se você está na dúvida entre os dois. Mas também tem aquela questão do gosto, né? Digamos que você quer comprar o Galaxy M12 porque você achou ele bonito, gostou desse design e é por conta disso que você quer o aparelho? Tudo bem, você pode comprar sem problema nenhum, mas no conjunto técnico o Galaxy M13 está sendo superior e na minha opinião é por ele que você deveria optar. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou eu quero ver a sua participação, hein? Deixa aí o seu like, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau!